Estamos no Raimundão das Frutas aqui também, ao lado da Ruth, a Rainha da Banana. Muita gente fazendo compra aqui no nosso amigo Raimundo, sucesso de tapipoca. Cuida Raimundão, bota quente. É sucesso, é show. Estamos aqui no nosso amigo Raimundo das Frutas, localizado aqui no Mercado Central Box 55. É show papai, estamos prontos a misturar. Vai me dar uma tendência aí, esfreguei aí. Cuida, 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 é show, é show. O nosso amigo Raimundo. Aqui no Mercado Central. Vai, Raimundo, Lofa e Mar, transmissão ao vivo aqui diretamente do Mercado Central. Cuida, galerinha. Tamo junto e misturado, é show.